Laís, tio, como você avalia Abadjad atualmente? Sou do Recife e visitei a concessionária recentemente, me apaixonei pela dominar 250, falta só o dinheiro. Laís, um beijo. Eu avalio Abadjad como uma montadora que veio para ficar, que está investindo pesadíssimo no Brasil, é uma empresa grande, é uma das maiores montadoras de motos do mundo, inclusive em valor também, valor mesmo, valor de empresa. É uma empresa que tem um valor maior do que o da Honda, por exemplo, e é uma gigante. Então a gente está falando de uma empresa gigante que está vindo para o Brasil de forma sustentável. O que é sustentável? Eles estão crescendo de forma responsável. Não adianta você espalhar um monte de concessionária e não conseguir entregar a moto para suprir a demanda dessa quantidade de concessionária que você abre. Eu já fiz um vídeo explicando isso. Eu tenho as minhas críticas a Abadjad, tenho minhas críticas em relação a algumas coisas, principalmente em relação a montagem das motos, mas é só isso. Minha crítica vai muito na montagem. Eu não estou criticando o tempo de manutenção, critico porque eles agora estão com essa política diferenciada. Espero que eles mudem, mas ainda assim eu vejo o preço das motos interessante. As motos são boas, todas elas. Eu recomendo todas as quatro motocicletas, os quatro modelos, 160, 200, 250 e 400. E já falei para vocês que não adianta expandir agora, tipo, ah, vamos abrir mil concessionárias. Não adianta porque não vai ter moto para atender a demanda de mil concessionárias. Então, o trabalho da Abadjad é um trabalho de base, é um trabalho de sustentabilidade, ou seja, como é que você constrói uma casa? Você tem que ter um alicerce bom. Não adianta você construir uma casa sem fazer a base. A casa desmorona. Então é por isso que eles estão crescendo, aos poucos, mas estão crescendo. Vocês viram que, gente, eles só têm um ano, um pouco mais de um ano e meio. E olha quantos concessionários tem. A gente tem aí montadora que tem 40 concessionários e está há 20 anos no Brasil, praticamente. E só tem 40 concessionários. Tem montadora aí que tem, deixa eu ver aqui, a JTZ, Suzuki, tem 30 anos de Brasil, 140 concessionários, 120 concessionários. Entendeu? Então temos uma montadora que está há pouquíssimo tempo e já está avançando aí com perspectiva de bater quase 40 concessionários no ano que vem. Pensem nisso, tá? Em dois anos. Então eu vejo isso com bons olhos. Só que eu não tenho essa ansiedade de querer cobrar uma ampliação sem ter base. A gente tem que cobrar uma ampliação, óbvio. Mas que eles aumentem a produção. Aumentem a produção, cresçam a produção, contratem mais pessoas. Cresçam lá a fábrica. Tudo isso tem que ser cobrado para atender a demanda. Então eu vejo de forma tranquila que a Bajada está crescendo de forma responsável. Mas está sendo muito irresponsável em montar as motos. Ela não está tendo a responsabilidade que deveria na hora da excelência da montagem. Então não adianta vir para o Brasil e querer tratar a gente como se fosse indiano. Nós não somos indianos. O indiano aceita o controle de qualidade porcaria. E eu estou falando isso de forma muito clara. O indiano tem baixa exigência quando se fala em controle de qualidade. Ele não está nem aí. Ele aceita. O brasileiro tem um diferencial que é positivo. Na mente dele, o controle de qualidade é japonês. Não pode ter erro. Ele não aceita isso. E o brasileiro é muito preconceituoso com marcas não japonesas. Então a Bajada erra trazendo a política e a mentalidade do indiano quando se fala em excelência no controle de qualidade. E esse é o erro da Bajada aqui no Brasil. São os dirigentes indianos. Eu não falo nem pelo seu Waldir Corribson. Mas os dirigentes indianos insistindo em trazer o controle de qualidade porcaria deles. Porcaria mesmo. Lixo. E a gente fica... Eles ficam dando margens para as críticas. E há o preconceito. Então esse é o problema. Esse é o dilema do senhor Waldir com Y. É quebrar o preconceito do brasileiro. Mas como você quebra o preconceito se a própria empresa ela continua cometendo erros básicos de montagem? Tentando... Tem que manter a qualidade máxima. Controle de qualidade máxima. Que é o que a Honda faz. Ah, mas a Honda erra também. Poxa, mas os caras vendem mais de um milhão de motos. Pega aí. Quantas motos dão problema? De mais de um milhão de motos. Muito pouco. Muito pouco. Todas essas montadoras, inclusive a Bajad, estão dando todo o suporte de pós-venda. Garantia. Isso aí eu não estou colocando em questão. Mas a Bajad, se ela quer realmente avançar mais ainda. Trazer confiabilidade para os brasileiros. Ela precisa melhorar o seu controle de qualidade. Mas em relação a preço e qualidade de motos, eu recomendo totalmente. Só não recomendo agora para quem trabalha com moto. Quem trabalha com motoboy ou delivery, entregador, não recomendo nenhuma moto da Bajad. Simplesmente por causa da distribuição de peças. Só isso, tá? Porque motoboy não pode depender de peça. Não pode ficar parado. Então, dependendo do crescimento da Bajad, a gente vai observar que vai ter mais peças. Bajad tem que fazer parcerias com empresas para poder desenvolver peças paralelas. Para cada vez mais o cara estar lá numa Dominar 160, ele parar numa biboca qualquer e ele ter uma peça paralela. Para botar na Dominar 160, não precisa ser original. Isso vai fazer com que a marca fique mais popular no Brasil. Então, é uma coisa que isso vai acontecer, calma, mas tudo gradativo. Então, por enquanto, não acho que é a moto do trabalhador. Eu acho que é a moto do brasileiro, mas não do trabalhador. Do trabalhador brasileiro tem outras marcas. A própria Honda, que mesmo tendo motor de plástico, é uma moto que tem muita peça. A Yamaha, a Hauju, a Shinerai, que não tem a mesma quantidade de peça. Nem a Hauju tem do que uma Yamaha e do que uma Honda. Isso é óbvio, tá? Mas precisam evoluir também essas duas. Shinerai e Hauju precisam ter mais peças, cada vez mais. Fazer esse mesmo esquema que eu falei da Bajad. Mas hoje, motos que você acha peças paralelas facilmente, só a Honda e a Yamaha. Sou o destrutor dos sonhos, inconveniente e escondido. Você não gosta de ouvir isso, busca outro lugar. Mas sempre está aqui. Quando pergunta não sabe, a verdade vai chocar. Fica comigo. A granada dos seus sonhos, prestou atenção, o pino vai soltar. Destruidor de sonhos, desculpa por destruir sua ilusão. A verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar. Privilégio da notícia. Podia ter aqui, podia ter aqui, mas não tem. Prometo, uma noite vai lançar. Aquela moto do Paquistão. Vai chegar! Você pode não gostar de mim, mas você está sempre aqui, comigo. Estruidor de sonhos, desculpa por destruir sua ilusão. Por destruir sua ilusão, a verdade que destrói seu coração. Mas que te faz acordar? Privilégio da notícia, podia ter aqui, mas não tem. Prometo, uma noite vai lançar. Prometo, uma noite vai lançar. Aquela moto do Paquistão. Vai chegar! Você tenta fugir de mim, mas eu sempre estou lá. O inconveniente não sou seu amigo. Você pode não gostar de mim, mas você está sempre aqui, comigo. Você tenta fugir de mim, mas você é um amigo.